Glória a Deus, a paz do Senhor meus irmãos, eu quero trazer à memória os dois textos que foram lidos na leitura do culto desta noite, convido então a cada um dos irmãos a nos acompanhar novamente nos dois textos que foram lidos. O primeiro texto, a primeira epístola universal do apóstolo João, no seu capítulo de número 2 e no seu versículo de número 18. O segundo texto, a segunda correspondência bíblica, Apocalipse capítulo de número 3 e o seu versículo de número 11. E esse primeiro texto em nossas bíblias, capítulo 2, versículo 18 da primeira epístola universal do apóstolo João nos diz assim, filhinhos, é já a última hora e como ouvisteis que vem o anticristo também agora muitos se tem feito anticristos repitam após mim, por favor, filhinhos, é já a última hora. A segunda correspondência bíblica, no livro do Apocalipse capítulo 3, capítulo 3, versículo de número 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A divisa diz, guarda o que tens, repitam após mim, filhinhos, é já, a última hora, guarda o que tens. Pergunte a alguém ao seu lado aí, o que tens? Alguém respondeu? Você fez uma pergunta e não, a pergunta precisa ter resposta. Pergunta de novo, o que tens? Pergunte a alguém ao seu lado, o que tens? Tomai os vossos assentos, glorificando, exaltando, bendizendo, adorando o nome do Senhor, nosso Deus. Percebe-se que, nesta pergunta, que é a divisa, nós ficamos sem uma resposta imediata, mas a pergunta, ela é muito importante. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. A pergunta é, o que tens, já que é para guardar? É interessante também entender que ele diz, o texto diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, é certo afirmar que tem alguma coisa, se não havia necessidade de guardar. Pensando na divisa, em primeiro lugar, gostaria muito que você desse um pouco da sua atenção e um pouco de paciência, o pregador, porque ele é devagar, mas ele é constante. No final, vai dar tudo certo. Para uma boa compreensão, principalmente da divisa, depois concluímos os dois textos, é entender sobre esta questão do que tens. Lá no princípio, no primeiro livro da Bíblia, o livro chamado Gênesis, se você for lá no capítulo 1 e observar, que o nosso Deus, um Deus que é livre, um Deus que é todo poderoso, um Deus que não tem necessidade de nada. Por sua livre vontade, ele criou os céus e a terra. Sem necessidade alguma, ele criou os céus e a terra. Esse Deus, pela expressão da sua palavra. Em Gênesis 1, verso 3, quando começa a dizer e disse Deus, haja luz, o verbo de Deus, o haja, o verbo vivo, entrou em ação e passou então a criar todas as coisas pelo poder do verbo, pelo poder da palavra expressada. Em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. provérbios, provérbios 8, 22 a seguir, diz que o verbo também é a sabedoria, a sabedoria estava com o Pai, desde o princípio, desde o início de todo aspecto criativo, ainda chega a dizer, eu estava com Ele, folgando nas suas delícias, eu era o seu aluno, Ele era o arquiteto. Colossenses capítulo 1, versículo 16, Paulo disse, porque nele fora criada todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, que sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas se convergem nele. Ele criou tudo sem necessidade, mas tudo que Ele criou precisa dEle, Ele domina, Ele manda, ordena, sustenta, controla, cria, traz existência, coloca no devido lugar, e todas as coisas, glorifica e exalta o nome dEle, porque Ele é Deus. Mas, de repente, você vai para Gênesis 1, verso 26, 27, 28, e percebe uma mudança de declarações, ou de expressões verbiais do texto, porque Ele sai do haja para o façamos. E Gênesis 1, 26, diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e aí você percebe as palavras no plural, façamos, nossa, nossa, indicando que a pessoa do Pai não está só, mas está congregado as pessoas da divindade, a saber o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo, porque agora não é uma criação qualquer, não é um haja em ação, agora é as três pessoas da divindade, porque a criação que está vindo aí, é a mais bela, é a mais linda, é a mais gloriosa, é a mais excelsa, de todas as criações, que o Pai já havia criado, estou me referindo ao ser humano, ao homem, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e Gênesis 1, 27, diz, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, se nós formos no livro de Salmos, o Salmo de número 8, principalmente o verso de número 5, o salmista está dizendo assim, um pouco menor do que os anjos me criaste, e de glória e de honra me coroaste, eu vou ler de novo, que é pouco glória para muita honra, vamos tentar de novo, um pouco menor do que os anjos me criaste, e de glória e de honra me coroaste, se nós pararmos um pouquinho para pensar, e de maneira cirúrgica, lermos Gênesis capítulo 1, verso 26, 27, 28, entrar no capítulo 2, verso 7, até o verso 24, com todo o zelo, com todo o cuidado, nós poderíamos pontuar, no mínimo, 10 glórias de Deus, no aspecto da criação do homem, e também da mulher, é claro que nós não seremos exaustivos nisso, mas queria que você entendesse, e por curiosidade, depois lesse isso em sua casa, com calma, para você entender, o quanto Deus investiu, quando o assunto é criar e formar o homem, vejam que na criação, Gênesis 1, 27, o texto diz que Deus criou, tanto o homem, quanto a mulher, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, os criou, agora, a abertura de Gênesis 1, 28, é para dar glória a Deus, antes de ler, vou esperar, glória a Deus, porquê? porque o verso 28, diz assim, e Deus os abençoou, palavra no plural, e Deus os abençoou, com isso, o texto está claro, e dizendo uma coisa, a bênção de Deus, está sobre nós, vou tentar de novo, a bênção de Deus, está sobre nós, porquê? porque Deus os abençoou, percebe que a bênção de Deus, não está nas coisas, a bênção de Deus, está em nós, de maneira que aquilo que eu tenho, é abençoado por tabela, porque a bênção está em mim, a bênção está em ti, a bênção está em nós, por falar nisso, cuidado, você está sentado do lado, de um crente abençoado, e isso é um perigo, porque se ele olhar para você, e liberar uma bênção, você é mais abençoado ainda, tem coragem de profetizar, na vida de alguém, quer ver esse negócio, ficar mais gostoso, esse crente que está do seu lado, que é abençoado, você não pode deixar ir por nada, porque a bênção, não está nas coisas, a bênção está em pessoas, lembra de Abrão e Ló, percebe que o Ló foi abençoado, por causa de Abrão, pode ler Gênesis capítulo 13, verso 4 e 5, você vai ver Ló, riquíssimo, abençoadíssimo, mas porque o Abrão, dizimava em Ló, não tinha um sacerdote, para dizimar, e dizimava em Ló, a lei vai sancionar isso, mais tarde, dizendo que se você, não tiver um sacerdote, você tem que dizimar, ou no órfão, ou na viúva, como não tinha sacerdote, também não tinha viúva, mas tinha um órfão, que era Ló, Abraão dizimou em Ló, a bênção de Abraão, alcançou Ló, percebe que o dia, que o Ló deixou Abraão, perdeu a bênção, se eu fosse você, eu não deixava o irmão do lado, ah, mas ele não gosta de mim, vai ter que gostar, ele não me ama, vai ter que amar, e se eu fosse você, eu provocava ele, ou ela, vai ser até no céu, é melhor, você me tolerar aqui, me amar aqui, porque ó, eu tenho uma notícia, para te dar, é daqui, para o céu, e quando eu chegar, no céu, eu vou na sua casa, para tomar, um chá, da raiz de Jessé, então, é melhor você, se acostumar comigo, isso é igreja, coinonia, comunhão, Deus nos abençoou, Deus abençoou, os nossos pais, lá no Éden, se você, ler Gênesis 1,28, o texto diz, que Deus, os abençoou, e disse, cinco verbos, positivo, frutifica, multiplica, enche, domina, e sujeita, vamos tentar, de novo, porque, isso é para dar glória a Deus, até amanhã, Deus abençoa, e libera, cinco verbos, positivo, e veja, como Deus, é positivo, ele diz assim, frutifica, multiplica, enche, domina, e sujeita, ele não diz, talvez, será, quem sabe, no tempo presente, afirmativo, ele libera, os verbos, positivo, agora, tem uma coisa, ainda no verso, 28, que ele diz, sobre as aves, dos céus, sobre os peixes, do mar, sobre os gados, da terra, nesse exato momento, Deus, está dando, aos nossos pais, poder, honra, e glória, repitam, poder, honra, e glória, onde estava, a honra, dos nossos pais, ser, imagem, e semelhança, de Deus, representante, legal, de Deus, na terra, terra, Adão, é o primeiro filho, humano, de Deus, Lucas, 3, 38, de trás, para frente, você vê assim, de Deus, Adão, aquele, que Deus, criou, e formou, segundo, a sua imagem, conforme, a sua semelhança, Deus, o cercou, das suas bênçãos, deu, poder, tridimensional, a honra, de ser representante, o poder, é tridimensional, me ajude, poder, nas coisas, dos céus, repitam, poder, nas coisas, do mar, poder, nas coisas, da terra, diga, poder, tridimensional, a honra, de representar, imagem e semelhança, o poder, em três áreas, domine, sobre as aves, dos céus, primeiro, poder, sobre os peixes, do mar, segundo, poder, sobre o gado, da terra, terceiro, poder, por último, Deus, também, deu a eles, a glória, mas, qual seria, a glória, dos nossos pais, a coroa, de toda a criação, como eu disse, o salmo, de número 8, verso 5, um pouco menor, do que os anjos, me criaste, ó, e de glória, e de honra, e de glória, e de honra, e de glória, e de honra, e de honra, e de honra, percebe, que até o momento, os nossos pais, não deram nada, para Deus, é Deus, que está, só investindo, 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 logo, os nossos pais, estão, carregadíssimos, das bênçãos, de Deus, poderíamos, ir lá no Éden, agora, e perguntar, para Adão, e para Eva, o que tens? Eles nos responderiam, poder, honra, e glória, mas, não é só isso, Deus, continuou, os abençoando, e fez, muita coisa, por eles, naquele ambiente, pode ver, que a mão de Deus, está no homem, Gênesis 2, verso 7, formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, a mão de Deus, está no homem, no aspecto, formativo, o fôlego, de Deus, está dentro do homem, e soprou, nas narinas, fôlego de vida, o homem, passou a ser, alma vivente, se você, ler Gênesis 2, verso 20, a 24, Deus, colocou o homem, para dormir, primeiro, como, induzido, da história, foi lá, na costela dele, tirou uma, e da costela, do homem, formou a mulher, a mão de Deus, que está no homem, agora, também, está na mulher, se você, foi em Gênesis 2, versículo 8, o texto diz, e plantou, Senhor Deus, um jardim, no Éden, se você, ler 2, 15, Deus, colocou o homem, no jardim, que ele plantou, porque o jardim, se tornou a casa, o lugar de habitação, então, a mão de Deus, está no homem, a mão de Deus, está na mulher, do homem, a mão de Deus, está na casa, do homem, até agora, Deus, só deu, só investiu, mas, chegou o momento, que Deus, falou não, pela primeira vez, e o homem, estranhou, esse negócio, de não, porque até agora, é um Deus, que vem dizendo, sim, 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 então, em Gênesis 2, 16, Deus, vem de uma maneira, livre, diz assim, de toda a árvore, que está no jardim, comerás livremente, primeiro não, mas, da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, dela, não, dela, não, dela, não, dela, não, porquê senhor? Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás, percebe que até agora, Deus só investiu, Deus só abençoou, cercou, pôs a mão, criou, trouxe a existência, honrou, exaltou, deu poder, deu honra, deu glória, tudo está bem, não foi um dia, nem dois, foram anos assim, leia Gênesis 5, 5, e você vai ver Adão morrer, com 930 anos, se você ler Gênesis 2, 7, Adão nasceu, aí você vai para 2, 7, 3, 7, 4, 7, 5, 5, são 4 capítulos, o cara morre com 930 anos, então você tem que entender, que tem muito tempo, do capítulo 2, para o capítulo 5, é que Moisés está fazendo, uma narrativa, de origem, ele não está tocando, nos pontos da história, mas foram muitos anos, de linda comunhão, tenta achar na Bíblia, Adão orando, você não vai achar, tenta achar na Bíblia, o Adão, tirando uma semana, de jejum, em oração, não precisava, tenta achar na Bíblia, Adão subindo o monte, descendo o vale, fazendo vigília, ou acordando cedo, para ir a consagração, porque era uma dispensação, que não havia necessidade, não era a terra, que buscava o céu, a Bíblia diz, que era Deus, que descia, o ambiente, era tomado, pela glória, pela presença de Deus, Adão e Eva, foi descobrir noite, só depois que pecaram, porque antes da queda, não tinha noite para eles, porque durante o dia, o sol brilhava, a noite Deus descia, e Deus é luz, então tem luz de dia, tem luz de noite, eles não tinham conhecimento, meu Deus do céu, que relacionamento, que intimidade, que coisa tremenda, pode observar, que em Gênesis capítulo 2, versículo de número 10, está escrito, que descia um rio do Éden, e regava o jardim, observe, eles estavam no jardim, o rio descia do Éden, para regar o jardim, só que quando o rio, regava o jardim, ele se dividia em quatro braços, então ele passava pelo jardim, e se dividia em quatro braços, então o jardim, era quadrado, porquê que o jardim, era quadrado, porque quando Deus, plantou o jardim, ele pensa, eu quero plantar na terra, um protótipo do céu, algo semelhante, ao que está na eternidade, e como que está na eternidade, Apocalipse 21, verso 16, e a cidade está situada em quadrado, vou tentar de novo, e a cidade está situada em quadrado, se o jardim é quadrado, e Deus plantou o jardim, então quando ele plantou, ele plantou segundo o modelo do céu, porquê que o senhor está plantando o jardim quadrado, porque eu quero trazer o céu para a terra, porquê que você tem uma oração, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 9, e Jesus começa a dizer assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, porque desde o princípio, Deus quis trazer o céu para a terra, para que a terra e o céu fossem a mesma greia, mas esse Deus que é livre, quando criou e formou os nossos pais, criou e formou eles livres também, dando a eles a liberdade de escolha, de toda a árvore que está no jardim, comerás livremente, verso 16 do capítulo 2, verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela, não, 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 porque no dia que dela comer, certamente morrerás, e ali nós vamos perceber, que nós temos uma capacidade tremenda, qual capacidade? De desfrutar de tudo que pertence a Deus, e fazer uma escolha errada, de sentar na mesa dos demônios, e comer o que o diabo oferece, alguém está aqui ainda? se você ler então Gênesis 3, verso 5, 6 e 7, no 5 a serpente faz a proposta, no 6 os nossos pais pecam, no 7 a queda está determinada, eles buscam a folha de figueira, para se cobrir, saem então do período de uma inocência, e caem numa consciência terguível, e não tem como escapar, os nossos pais pecaram, tudo que Deus deu a eles, foi jogado para o alto, melhor dizendo, não se assuste com o que eu vou lhe dizer, mas tudo que os nossos pais, que o Deus deu aos nossos pais, na queda dos nossos pais, no pecado dos nossos pais, os nossos pais fizeram, uma embalagem, colocou um lacinho no presente, e deu ao diabo, quero que você confira na sua Bíblia, o que está escrito, abra lá em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, como Mateus capítulo 4, também é a narrativa, do momento em que Cristo, foi provado no deserto, aí você vai ver Lucas capítulo 4, versículo 1, dizer assim, e Jesus, virgula, cheio do Espírito Santo, dá uma glória a Deus nessa parte, porque aí faz toda a diferença, voltou do Jordão, e foi levado, pelo Espírito, quem levou Jesus? o Espírito Santo, levou Jesus, para onde? para o deserto, para onde? para onde? deserto, deserto é bem forte, para onde? deserto, isso não pode sair da sua mente, nunca mais, porque agora eu quero te levar, o verso 5 e o verso 6, e aí no capítulo 4, verso 5, diz, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo, repitam após mim, todos os reinos do mundo, todos os reinos do mundo, diga, aí, aí, está a honra, está a honra, olha o verso 6, e disse-lhe o diabo, dartei a ti todo este, e a sua, então perceba, que os reinos do mundo, é a honra, mas aí no verso 6, ele oferece, o poder e a glória, observe que é honra, poder e glória, repitam, honra, poder e glória, mais uma vez, honra, poder e glória, mais uma vez, honra, poder e glória, as mesmas coisas, que Deus deu aos nossos pais, ora, como que pode, olha só a frase, que vai estar no texto, que Lucas registra, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero, como que ele pode dizer, eu te dou tudo isso, porque a mim me foi entregue, quem entregou, os nossos pais, tudo que Deus investiu, nos nossos pais, os nossos pais, ao pecar, transferiu tudo para o diabo, e desde a queda, dos nossos pais, o diabo vem oferecendo, ao homem, ao mundo, poder, honra, e glória, eu dou a quem eu quero, porque a mim me foi entregue, precisávamos de alguém, que nos resgatasse de novo, que tirasse-nos, dessa pobreza, que nos tornamos, quer ver um texto violento, por favor, projete aí, Levítico capítulo 25, e versículo 25, e você, confere na sua Bíblia, que violência, que é esse texto, ó, quando o teu irmão, empobrecer, pare aí, quem é o nosso irmão, Adão, o nosso irmão humano, Adão, quando o teu irmão, empobrecer, quando que Adão, ficou pobre, quando eles pecaram, transferido tudo, para o diabo, ficou pobre, quando o teu irmão, empobrecer, e na pobreza dele, lá vai eu, e você junto, na embalagem, aí ele diz, e vender alguma parte, da sua possessão, foi o que o diabo fez, vendeu, ou melhor, os nossos pais fizeram, venderam ao diabo, tudo que receberam, tudo que tinha, tudo que Deus deu, eles venderam ao diabo, na desobediência, foram vendidos, isso foi atado, isso aqui está em registro, isso está, selado, ficou arquivado, precisava de alguém, para vencer, para tomar o contrato, de volta, oh meu Deus do céu, então aparece, no texto assim, quando o teu irmão, empobrecer, e vender alguma parte, da sua possessão, aí diz assim, então virá, o seu resgatador, seu parente, e resgatará, o que vendeu, o seu irmão, repita comigo assim, nós precisávamos, de um parente remidor, diga, porquê, o versículo 26, responde, vamos lá, 26, e se alguém, não tiver resgatador, porém, conseguiu o suficiente, para o seu resgate, continua, então contará, os anos, desde a sua venda, e o que ficar, restituirá o homem, a quem vendeu, e tornará a sua possessão, deixa eu explicar, ele está dizendo assim, se você não tem um parente, remidor, então você mesmo, pode resgatar, é só ter recurso, é só você ter o dinheiro, que você vai lá, e resgata, de acordo, com o que foi vendido, você volta com o dinheiro lá, e compra de volta, o problema, é, que a queda dos nossos pais, a venda, foi feita, e o preço, para se comprar de novo, que foi vendido, não era dinheiro, não era dinheiro, oh meu Deus, não era dinheiro, não esquece de Levítico, mas vai comigo, no Salmo 49, vamos ver dois versos, o 7 primeiro, depois o 8, veja que se eu quisesse, pagar o teu preço, eu não teria como pagar, se você quisesse, pagar o meu, você não teria como pagar, porque o Salmo 49, verso 7, está dizendo aí, nenhum deles, de modo algum, pode remir, quer dizer, pagar a dívida, a seu irmão, ou dar a Deus, o resgate dele, pergunta para o salmista, porquê? Ele responde, no verso 8, pois a redenção, da sua alma, é caríssima, e cessará para sempre, então, de forma análoga, fazendo uma analogia, dedutiva, a essa altura, o diabo está batendo no peito, porquê? Porque não tem como, eu pagar a sua dívida, e você pagar a minha, eu não pago a minha, diante de Deus, você também não pagaria a sua, diante de Deus, porquê? porque a dívida foi feita, e o preço, tinha que ser, sangue, e o sangue, tinha que ser, de um inocente, ora, como poderia ser, sangue de um inocente, se todos nós, viemos de Adão, Romano 5, verso 12, Paulo diz, que por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, também a morte, logo, todos nós, pecamos, e também morremos, a nossa natureza, é pecaminosa, porque nós, herdamos a natureza, não herdamos o pecado, mas herdamos a natureza, então no decurso da vida, ia manifestar em nós, entre o bem e o mal, logo o sangue, não é mais inocente, então como pagar a redenção, se eu não tenho sangue inocente? Graças a Deus, que nós temos um irmão, quero dar para você, 30 segundos, para você glorificar a Deus, e a Deus. Você lembra que é que Pedro Deixou na sua primeira carta Capítulo 1 Versículo 18 19 20 Pedro vem dizendo assim Porque não foi com ouro E nem com prata Olha o que ele está dizendo Não foi com ouro E nem com prata Eu vou tentar de novo Não foi com ouro E nem com prata Por quê? Porque a redenção da alma é caríssima E não adiantaria ter o ouro Não adiantaria ter a prata Não dava para resgatar Não dava para comprar Não dava para readquirir se tivesse o ouro e a prata Então Pedro disse Não foi com ouro nem com prata Que fostes resgatados Desta vã maneira de viver Que recebeste dos vossos pais Aí ele abre o verso 19 Diz assim Pelo sangue Pelo sangue Vai lá em Hebreus capítulo 7 Vai lá no versículo 26 E vê as cinco virtudes dele Vê as cinco credenciais dele Vê as cinco belezas dele Não dá uma glória a Deus Pelo amor de Jesus Dá uma glória a Deus antes Porque esse texto também é violento Porque nos convinha tal sumo sacerdote Número 1 Santo Número 2 Inocente Número 3 Imaculado Número 4 Separado dos pecadores Número 5 Feito mais suplime do que os céus Ô Pedro O sangue dele é inocente Sim o sangue dele é puro O sangue dele é inocente O sangue dele é imaculado Como o sangue de um cordeiro imaculado e puro Que nós fomos comprados Nós fomos resgatados Jesus nos resgatou Jesus pagou a dívida Jesus com o seu sangue inocente Com o seu sangue puro Com o seu sangue imaculado Ele nos resgatou Lá na cruz do Calvário Ele pagou a dívida Ele pagou a dívida Ele pagou a dívida Ele pagou a dívida Ô glória Sabe o que é que Paulo vai dizer mais tarde? Colossenses capítulo de número 2 Olha o versículo 14 Que texto maravilhoso Havendo riscado Vou ler de novo Havendo riscado A cédula O contrato A dívida O problema A cédula Que era contra nós Nas suas ordenanças Olha o que ele fez A qual de alguma maneira Nos era contrária Ele atirou Do meio de nós Gravando-a Na cruz A maior dor de cabeça Para os soldados romanos Ao pé da cruz Em João 19 e 30 Era tentar entender Como é que pode Ele morrendo E está gritando Tételestai 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 Está consumado Como é que pode estar consumado Se você está morrendo? Como é que você pode dizer Eu venci Eu ganhei Eu triunfei Os despojos estão na minha mão Como é que você pode falar E se você está morrendo? O que eles não sabiam É que naquele momento A morte estava sendo vencida Porque amor A cala-seme da canto Eri-mi-a-la-pa-cala-seu-e-re-me E-mi-di-cala-manchor-i-mi-cala-saio A morte não foi pária para ele A morte não teve o poder Sobre a alma dele A morte não levou a alma dele Para o hadés A morte não levou o corpo dele Para a sepultura Para levá-la ao estado de putrefação Porque ao terceiro dia A pedra estava removida Sem a ajuda humana De dentro para fora Aleluia A mensagem do céu não era outra Senão Ele não está mais aqui Porque já ressuscitou Eu te dou 30 segundos Para levantar a mão E abrir a boca Eu te dou 30 segundos Para dar o melhor glória O melhor aleluia A melhor adoração É isso? Para levantar a mão Amém. Interessante, é que lá no deserto, Satanás ofereceu a Cristo, as três coisas que Deus havia dado a nossos pais, e Cristo disse, não. Amém. Amém. Se Jesus aceitasse a proposta do diabo, seria o mesmo que obedecer, e quem obedece o diabo, desobedece a Deus, o pecado está consumado. Mas Cristo disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Amém. Quando Cristo nasceu, tinha dois problemas na terra, o pecado e o salário do pecado. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que o diabo tinha o império da morte. Paulo disse em Romanos 3 e 23, que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Então, qualquer pessoa que pecasse, a sentença seria a morte. Quando Cristo veio ao mundo, tem dois problemas, o pecado e a morte. Só que Cristo não vem pensando nem no pecado, nem na morte. Por favor, Levítico 18, 5, veja o que Cristo vem pensando. Quando Cristo, quando Cristo esteve nessa terra, olha para esse texto, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Guarda-o que tens, guarda-o que tens. Olha a violência do texto, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Os quais, observando-os, o homem, o homem, o homem, viverá por eles, ponto, eu sou o Senhor. Deus lançou essa cláusula na lei, de se tiver um mortal na terra, que viva a lei, esse mortal não pode morrer. Por que que ele não pode morrer? Porque se ele viver a lei, não pecou. Se ele não pecou, não tem salário. O salário do pecado é a morte. Se ele não pecar, ele não pode morrer. Quando Cristo nasceu, ele não veio pensando no pecado e nem na morte. Ele veio pensando nisso. Eu vou guardar, eu vou observar. Eu vou guardar, eu vou observar. Ah, fala comigo, pelo amor de Deus. O salmo 119, verso 11. Só ele, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmo 1º, bem-aventurado é o homem, é ele. Só ele conseguiu fazer aquilo. Ele é o homem bem-aventurado. Ele é o homem do salmo 15. Que é puro de mão e limpo de coração e que pode habitar no tabernáculo. Dar a baia, quer me dar a sura maia. Meu Deus do céu, ele é o perfeito. Ele é o cordeiro de Deus que tira, não cobre. Tira, não cobre. Tira, não cobre. Tira o pecado do mundo. Ele é o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Vem observando, olha o que Paulo usa para falar dele em Filipenses 2, verso 6, 7 e 8. E ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a primeira forma, a de ser. Humilhou-se quando se fez homem, que é a segunda forma, a forma de homem. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo veio pensando em obedecer. E porque ele obedeceu, ele chegou na cruz. Por isso que na cruz, mataram ele. E quando mataram ele na cruz, ele tem direito de ressurreição. Porque a cláusula de Levítico 18, 5 diz que se você guardar, se você observar, se você, olha, você vai viver por ela. Então, quando mataram ele, mataram o inocente. E se você mata o inocente, observe, lá no Hédio, os nossos pais pecaram. Já não são mais inocentes e transferiram para o diabo. Mas lá na cruz, quando mataram Jesus, mataram o inocente. E se você mata o inocente, o inocente tem o direito de readquirir o que foi perdido. Ah, ah, ah. Quer ver o detalhe do que aconteceu? Apocalipse capítulo 1, versículo 13 a versículo 18. Olhei para trás para ver quem falava comigo e vi. O que é que você viu? Eu vi sete candinheiros de ouro. O que mais? Eu vi um no meio dos sete candinheiros de ouro, semelhante ao filho do homem. Eu olhei bem para ele e percebi que os olhos dele eram como chama de fogo. Eu olhei para a cabeça dele e percebi que os cabelos dele eram brancos como a neve e algo como a lã. Eu olhei bem para a boca dele e saiu uma espada que corta para os dois lados. Eu ouvi a voz dele e a voz é como de muitas águas. Eu vi o vestido dele, um vestido lindo, branco, puro, de linho fino, que ia até os seus pés. Quando eu olhei para os pés, os pés eram de bronze, de latão reluzente, de fornalha. Quando eu olhei para ele e vi daquele jeito, eu já caí de joelho. Eu disse, eu vou morrer. Mas ele se aproximou de mim, colocou no meu ombro a sua mão direita. Ele disse, eis que estive morto, mas agora eu estou vivo. E tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Da morte e do inferno. Da morte e do inferno. Onde está a morte e a sua vitória? Onde está o inferno, o seu agrilhão? Ô glória, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Quem recebe a unção da palavra, vai dando glória. Quem recebe a graça da palavra, vai dando glória. Enquanto você glorifica, ele vai operando no meio da igreja. Receba a unção da palavra, receba o poder da palavra, receba a virtude da palavra. Receba a alegria pela palavra, receba a saúde agora pela palavra. Receba a cura agora pela palavra. Receba a libertação agora pela palavra. Receba a renova agora pela palavra. Receba a vida agora pela palavra. Fala em línguas estranhas agora, pelo poder da palavra. Seja batizado com o Espírito Santo agora, pelo poder do Deus. Seja batizado com o Espírito Santo agora, pelo poder da palavra. Música Aleluia! 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 Ah, quanta coisa linda... Que Cristo fez por nós... Jesus é bom Jesus é maravilhoso Ele nos libertou Colossenses 1 verso 13 Paulo disse que Ele nos libertou do império das trevas nos transportou para o reino do filho do seu amor nos fez co-participante da sua graça em Efésios 1 verso 3 Paulo disse bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Efésios 1 verso 20 21, 22, 23 Paulo disse que Deus ressuscitou o Senhor Jesus ao terceiro dia e o fez assentar acima de todo o principado potestade poder nomes que se nomeem no presente século e no futuro presta atenção nisso aqui Cristo está sentado acima disso tudo sim só que aí Paulo vai no capítulo 2 verso 6 e pega eu e você a igreja Efésios 2 6 ele diz assim e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais até quando o texto diz assim guarda o que tens ele está dizendo guarda a posição qual posição você está sentado em lugares celestiais com ele diga para alguém do seu lado você tem dois endereços sabia vai provoca provoca tira do desconforto aí deixa desconfortável provoca alguém diz você tem dois endereços sabia diga aí para alguém um um endereço é o da terra é onde você mora ali é seu endereço mas o outro endereço é a do céu onde está sua casa da bacala sebe da canto porque que nós estamos assentados em lugares celestiais porque já é o meu lugar você sabia que você já é conhecido no céu você já é conhecido no céu dá para entender isso você já é conhecido no céu no céu o céu te conhece guarda o que tem exposição olha só Efésios 2 verso 8 Paulo vem diz assim salvos pela graça mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus guarda o que tens o que eu tenho salvação vou tentar de novo guarda o que tens o que eu tenho salvação posição salvação salvação posição me ajude salvação posição já tem duas coisas para quem achou que não tinha nada vamos para a terceira Efésios capítulo 1 olha o versículo 13 14 vou fazer um resumo do texto que ele está falando assim ó tendo também nele crido ó em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido segura hostes selados com o Espírito Santo da promessa não entendeu posição salvação e selo existe uma pessoa linda maravilhosa chamada Espírito Santo que está aí dentro de você agora ah melhor esse glória melhor esse aleluia aí por que que eu tenho que dar glória a Deus por isso? porque no antigo testamento ninguém teve ele dentro o Espírito Santo atuou na antiga aliança de maneira transitória vinha sobre usava e saía mas para a igreja não tem sobre para a igreja tem dentro morada tabernáculo habitação ele não veio para passear o Espírito Santo não está aqui para você sentir arrepio o Espírito Santo não veio passear no nosso meio o Espírito Santo não veio andar no nosso meio o Espírito Santo habita o Espírito Santo mora o Espírito Santo fica João capítulo 16 versículo 14 versículo 16 Jesus disse eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique 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 convosco para sempre o Espírito da verdade que o mundo não conhece não pode receber porque não vê mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós porque habita convosco e estará em vós porque habita convosco e estará em vós ó glória quem é Ele Ele é o Espírito Santo quem é Ele Ele é o Espírito de Deus quem é Ele Ele é o Espírito de Cristo quem é Ele Ele é o Espírito excelente quem é Ele Ele é o Espírito da verdade quem é Ele Ele é o Espírito que consagra quem é Ele Ele é o Espírito que convence quem é Ele Ele é o Espírito que sela quem é Ele Ele é o Espírito que ilumina quem é Ele Ele é o Espírito que aquece quem é Ele Ele é o Espírito que renova, quem é Ele? Ele é o Espírito que ajuda, quem é Ele? Ele é o Espírito que intercede, quem é Ele? Ele é o Espírito que assiste, quem é Ele? Ele é o Espírito que geme, quem é Ele? Ele é o Espírito que dá os dons, quem é Ele? Ele é o Espírito que dá o fruto, quem é Ele? Ele é o Espírito que testifica, quem é Ele? Ele é o Espírito que filia, quem é Ele? Ele é o Espírito que regenera, quem é Ele? Ele é o Espírito da santificação, quem é Ele? Ele é o Espírito da adoção, quem é Ele? Ele é o Espírito da filiação, quem é Ele? Ele é o selo empenhou para a igreja, ele é o amigo do noivo, a igreja não está só, ele veio para ficar. Provoque alguém do seu lado e pergunta, ele está aí ainda? Deixa eu ver se você tem ele mesmo, deixa eu ver, oh meu Deus, aleluias. Guarda o que tens, mas o que você tem? Salvação, o selo, a posição, se parar aqui, você está com dívida no céu já, porque mais ele fez do que você retribuiu. Você já entrou aqui devendo, pastor, mas eu vim para esta festa hoje buscar, perdão, perdão, deixa o seu para lá. Eu vim tomar posse, oh, perdão, esquece. Eu vim receber, perdão, hoje não. Eu não estou dizendo que ele não pode fazer isso, estou dizendo que você entrou aqui devendo. Buscar, tomar posse, receber devendo, não é legal. Quando você acordou hoje, você só acordou porque o dono da vida disse, acorda. Quando os seus olhos abriram, a sua consciência gritou para você dizendo, está vivo, hein? Já começou devendo, se você foi a sua mesa e tomou um café da manhã hoje, já está devendo de novo. Se você hoje trabalhou, produziu, está devendo, porque quem abriu essa porta foi ele. Se você almoçou hoje, está devendo de novo. Saiu, foi, voltou, entrou, voltou, levantou, deitou, recebeu grandes livramentos, o que viu, o que não viu, está devendo, hein? E se tomou o café da tarde antes de vir para o culto, está devendo mais. E se jantou antes de vir para o culto, está devendo também. Então lembra, você entrou aqui com a sua dívida alta. E quando a gente entra com dívida, tem que diminui-la. Por isso que agora, você não toma posse, não recebe, nem busca. Agora você dá. Agora você entrega. Só quem tem. Só quem tem para dar. Guarda o que tens, o que? O glória. Guarda o que tens, o que? O aleluia. Guarda o que tens, o que é adoração. Por quê? Porque o Pai procura. 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 Deixa eu ver se você tem para dar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aleluia. Glória a Deus e aleluia. A única coisa que você tem, nunca termina. Glória a Deus e aleluia. A única coisa que você dá e nunca acaba. Glória a Deus e aleluia. E a única coisa que você tem, pode estar com vontade, porque nunca vai cessar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A glória é aquele que merece. A aleluia é aquele que merece. Por quê? Porque ele te salvou. Por quê? Porque o Espírito Santo mora em você. Por quê? Porque você está sentado em lugares celestiais. Você está numa posição privilegiada. Você tem dois endereços. Você está na terra, mas não é da terra. Você está no mundo, mas não é do mundo. A qualquer momento, filhinhos, é já a última hora. A qualquer momento, filhinhos, é já a última hora. O outro é que você está no mundo, filhinhos, é já a última hora. Ainda não, filhinhos, é já a última hora. O outro é que você está no mundo, filhinhos, é já a última hora. Guarda o que tens. Olha, se você não dá uma glória a Deus agora. Eu vou fazer apelo para tu aceitar Jesus. Porque não é possível um trem desse. Olha que cena. Jesus chamou os seus discípulos. Eu lhes poder e autoridade. Guarda o que tens. O que eu tenho? Poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Chamando os seus doze discípulos. Mateus 10, 1. Deu-lhes poder. Autoridade. Sobre os espíritos malignos para expulsar. E sobre as enfermidades para curar. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Marcos 15. Ou 16, 15. E de por todo mundo. Prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. 17. Ele diz. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Guarda o que tens. O que tens? O nome. Ah não. De esse jeito não. Guarda o que tens. Mas o que tens? O nome de Jesus. O nome de Jesus. Oh que nome doce. O nome de Jesus. Oh que nome lindo. O nome de Jesus. Oh que nome glorioso. Oh que nome gracioso. Oh que nome excelso. Nome poderoso. Nome que vence. Nome que fica. Nome que permanece. Nome exaltado. Engrandecido. Crido. Adorado. Pregado. Espalhado. Bendito. Louvado. Dito. Falado. Conversado. Discutido. Debatido. Permanecido. Adorado. Temido e respeitado. O nome de Cristo. O nome que está. Acima de todos os nomes. É no nome dele. 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 É no nome dele que o diabo sai. É no nome dele que os demônios saem. É no nome dele que as doenças saem. É no nome dele que o evangelho é pregado. É no nome dele que a igreja adora. É no nome dele que a igreja ora. É no nome dele que a igreja permanece. É no nome dele que a igreja existe. É no nome dele que a igreja permanece. É no grande. É no nome dele que a igreja subsiste. é por causa dele, é por causa do nome dele, o nome dele é poderoso para trazer a existência aquilo que não existe, o nome dele é respeitado, o nome dele faz tremer, o nome dele abalha tudo, o nome dele é onde chega, ele faz o milagre acontecer, é por causa do nome dele, é o nome dele que o coxo anda, é no nome dele que o surdo ouve, é no nome dele que o cego enxerga, é no nome dele que o mudo fala, é no nome dele que o paralítico pega a cama e anda, é no nome dele que o homem da mão recicada é curado, é no nome dele que a mulher encurvada endireitou, é no nome dele que o cego de nascença passou a enxergar, é no nome dele que o Lázaro depois de quatro dias sai de dentro daquela sepultura, vivo, vivo, mas vivo, 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 por causa do nome dele, o nome dele, o nome dele, o nome dele, guarda o que tens, olha, se você não der a glória a Deus agora, olha, não sei, vou pedir para o irmão do lado adorar com a imposição de mão na sua cabeça, porque é isso aqui que o texto vai dizer, para dar glória a Deus, Jesus enviou os discípulos para uma grande missão, e eles foram, a obra foi linda, depois eles voltam com o relatório, feliz da vida, cada um querendo contar, o que fez, o que realizou em nome de Jesus, e um era mais bonito do que o outro na esfera do que foi realizado, e Jesus ficou só olhando, escutou, Senhor, em teu nome, até os demônios se sujeitam a gente, Jesus olhou bem para eles, Jesus olhou bem para eles, e disse assim, não vos alegreis por saber, que os espíritos malignos estão sujeitos, a vocês por causa do meu nome? Lucas 10 verso 20, para dar glória a Deus até amanhã, alegrai-vos todavia, por saber que os vossos nomes, estão escritos, no livro da vida, guarda o que tens, 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 guarda o que tens guarda o que tens você tem salvação você tem o Espírito Santo você está sentado nos lugares celestiais você tem poder e tem autoridade você tem o nome de Jesus você tem o teu nome escrito no livro da vida guarda o que tens guarda o que tens quem não tem é o diabo, mas você tem o diabo não quem quer tomar aquilo que você tem mas você tem guarda o que tens guarda o que tens guarda o que tens não desista não pare não saia não abandone não olhe para trás não jogue tudo para o alto não dê ouvido aos demônios não dê ouvido ao diabo não caia na cilada de Satanás renove a sua aliança com Cristo hoje renove a sua vida no altar do Senhor ou nesta noite e diga bem alto Satanás você não vai roubar aquilo que Deus me deu o que é que eu tenho pregador salvação o que é que eu tenho pregador o selo do Espírito Santo o que é que eu tenho pregador você tem uma posição celestial o que é que eu tenho pregador você tem poder e autoridade o que é que eu tenho pregador você tem o nome de Jesus o que é que eu tenho pregador o nome escrito no livro da vida aí o Paulo vem e diz assim Filipenses 3 verso 20 a nossa cidade eu tenho o que? cidade a outra versão diz pátria o que é que eu tenho? pátria o Paulo o que é que você está falando? você tem dupla cidadania a nossa cidade está nos céus onde também esperamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo para quem entrou aqui dizendo não tem nada salvação Espírito Santo posição poder e autoridade o nome de Jesus nome escrito no livro da vida e a cidade provoque alguém do seu lado e diga erga a cabeça e solta o melhor sorriso é pra sair daqui carregado que é muita coisa que você tem muita coisa que você tem tem que você tem tem ó aí pra gente ir embora tranquilo Paulo diz assim ó esse corpinho seu aí não vai ser assim não grande é o livramento até porque ele deixou a gente numa situação complicada primeiro Coríntios 15 a 50 ele fala a carne e o sangue não herdará o reino de Deus ó Paulo se a carne e o sangue não vai entrar lá como é que a gente vai ficar então calma nem todos dormiremos no momento não abrir e fechar de olhos seremos transformados este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade este corpo que é mortal este corpo que é mortal se revestirá da imortalidade e quando este corpo que é corruptivo se revestirá da incorruptibilidade e quando este corpo que é mortal se revestirá da imortalidade cumprir-se a palavra que diz em Hoseas 13 e 14 quando está escrito assim tragada foi a morte pela vitória então o nosso corpo vai ser outro Paulo? sim igual dos anjos Paulo? não porque em Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores então não tem corpo então não é igual dos anjos então é igual de quem? Filipenses 3,20,21 a nossa cidade está nos céus de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e no 21 ele vem assim o qual transformará vou esperar o 21 vou esperar o 21 o qual transformará o nosso corpo abatido corpo abatido corpo abatido corpo abatido corpo abatido aí ele diz assim tal qual o seu corpo glorioso tal qual o seu corpo glorioso conforme o seu corpo glorioso não, você não deu glória a Deus um corpo glorioso você fica assim vou tentar de novo o que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo 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 e como que é o corpo dele? é glorioso o corpo dele é glorioso o corpo dele é glorioso o corpo dele é glorioso Você sabia que o corpo dele é glorioso? Lá em Lucas capítulo 24 verso 39 Quando ele ressuscitou e apresentou seus discípulos Os discípulos acharam que era o Espírito Ele disse calma lá, vem aqui, pode tocar Vede que eu tenho carne e tenho osso Mas o Espírito não tem Espírito não tem carne, não tem osso como eu tenho Pode tocar, o meu corpo é de carne O meu corpo é de osso Eu não sou só Espírito não O meu corpo é de carne e de osso Um Espírito não tem carne e não tem osso O corpo dele é de carne, o corpo dele é de osso Você percebe que o corpo dele tem carne e não tem osso Mas o corpo dele não tem sangue Porque o sangue é a vida do corpo Mas se o corpo é glorificado, não precisa de sangue no corpo Porque a vida do corpo já foi esvaziada na cruz Então como é que vai ser o meu corpo? Igual o dele, o dele não tem sangue não O dele é de carne e de osso E o que vai ter no lugar do sangue? Por isso que ele prometeu para a mulher samaritana Aquele que crê em mim Aquele que beber da água que eu lhe der Do seu interior Fluirão, fluirão Rios de água viva Hoje o Espírito Santo mora Mas no corpo glorificado Ele vai percorrer Ele vai percorrer Ele vai percorrer Ele vai percorrer Corpo de glória Corpo de combustão Corpo para morar no céu Ó irmão Eu vou falar uma coisa certa pra vocês Acordei cedo lá em São Paulo Na Zona Leste Fiz uma viagem longa Vim de longe Pra falar pra vocês Guardar o que tem Agora Falar pra vocês Guardar o que tem E ver você assim Como se não fosse importante A vontade de pôr a mão na cabeça Veja só Ó Número 1 Salvação 2 O Espírito Santo 3 Posição celestial 4 Poder e autoridade 5 O nome de Jesus 6 O seu nome escrito no livro da vida 7 A cidade santa 8 Corpo glorificado Guarda o que tens E 9 Vou falar o 9 E correr Fui Ó O João O João O João Falou isso aí ó Primeiro epístolo universal Do apóstolo João Capítulo 3 Verso 1, 2 e 3 Quando ele chega ali No verso 2 e 3 É assim Ainda não se manifestou O que havemos de ser Mas ó Quando ele se manifestar Nono lugar Nono lugar Assim como ele é Nós o veremos Ó Seremos Seremos Semelhantes A Cristo Pelo amor de Deus Guarda O que tens Aplausos 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 Aplausos